A Minha Vida A Alegria de Viver Eu Procuro Compreender O Que Às Vezes Você Faz Pra Mim Sei Que Não É Com Intensão Que Você Faz Sofrer O Meu Coração Mas Sei Onde Existe A Feliz Nada Prevaleceu Porque O Amor Nesta Vida Sempre Venceu A Minha Vida É Um Carroceu O que faço dela um céu Com os anjos a cantar o amor E na alegria de viver Eu procuro compreender O que às vezes você faz pra mim Sei que não é com intenção Que você faz sofrer o meu coração Mas sei onde existe a felicidade E nada prevaleceu O amor nessa vida sempre vence O amor nessa vida sempre vence